Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar sobre o fim da dupla Simone e Simaria Uma notícia que pegou diversas pessoas de surpresa na tarde de hoje Mas só pra lembrar pra vocês que mais cedo eu trouxe um vídeo da cantora Manu Batidão E ela acabou mostrando diversas coisas aí em um show que ela fez E esse vídeo repercutiu de nível nacional Caso você não ver, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês ir lá E conferir e vou deixar no final deste vídeo Pois é rapaziada, como vocês vêm acompanhando Inclusive eu já trouxe diversos vídeos relacionados a esse assunto aqui no canal Sobre um possível fim da dupla Simone e Simaria Diversas pessoas quando eu trouxe um vídeo aqui no canal Falando que eu estava inventando coisa e tudo mais E cerca de um mês, dois ou três meses depois Isso que eu tinha falado lá atrás aconteceu Na tarde de hoje o perfil da dupla utilizou lá no Instagram Para informar todos os fãs e seguidores, contratantes e tudo mais Que a dupla chegou realmente ao fim E que ambas aí vão seguir carreira solo Segundo a nota oficial, Simone vai cumprir aí carreira solo e tudo mais E Simaria vai continuar cuidando dos seus filhos e tudo mais Vou mostrar pra vocês aqui a nota oficial Para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto Porque é uma questão muito chata, velho E uma grande dupla que conseguiu carreira de nível nacional E sem sombras de dúvidas Simone e Simaria nesse momento Era a maior dupla feminina aí da música sertaneja Enfim vou mostrar pra vocês a nota oficial para posteriormente aí Eu falar mais um pouco sobre esse assunto Em respeito aos fãs, amigos e parceiros, Simone e Simaria comunicam oficialmente Que as atividades da dupla estão encerradas As artistas seguem a partir daqui em carreira solo Respeitaremos que todos os compromissos de shows já contratados até presente E dados serão pontualmente cumpridos por Simone Entre aspas, me afastarei temporariamente dos palcos Para cuidar dos meus filhos e da minha condição vocal Sigo cumprindo meus compromissos de publicidade E planejando os próximos processos da minha carreira artística Aos nossos fãs, todo o meu carinho, amor, gratidão Vocês são o meu combustível para seguir adiante Disse Mária Simone completa A minha vontade de estar nos palcos é imensa E preciso fazer aquilo que amo Seguirei cantando e levando toda a minha alegria e amor para os meus fãs Para os fãs de todo o Brasil Em breve estarei de volta aos palcos E conto com o apoio, carinho e energia de vocês nessa minha nova trajetória As artistas agradecem a todos pela compreensão E esclarece que essa pausa se fez necessária Para a definição dos próximos passos de sua carreira Pois é rapaziada, como vocês acompanharam a nota oficial O perfil da dupla Simone e Simária confirmando o fim da dupla E aquilo rapaziada é muito triste Não é algo que a galera fica aplaudindo O fim da dupla Simone e Simária realmente é muito triste Até porque são duas super cantoras e uma dupla que conseguiu fazer sucesso Não só no meio sertanejo Mas como elas vieram ali do forró Conseguiu aí unir esses dois públicos E a galera com certeza gosta muito Não só a galera do sertanejo Mas a galera do Nordeste em peso Com certeza ama Simone e Simária Eu mesmo particularmente Para mim Era uma das melhores duplas E eu espero que um dia ainda eu veja aí As duas voltarem novamente E cantar juntas né velho Porque elas que vieram de baixo Conseguiram muitas coisas juntas E acabar dessa maneira que acabou Como nós vínhamos acompanhando as redes sociais Muitas brigas, discussões Envolvendo família e tudo mais Mas enfim rapaziada Deixe aqui embaixo o comentário O que é que vocês acharam aí do fim da dupla Simone e Simária Pois seu comentário Ele é super importante Bom gente, muito obrigado Sancir Até aqui, eu espero vocês no próximo Um abraço e até qualquer momento Tchau